Hoje enfrentei os meus fantasmas mentais É para a frente que se anda e não para trás Nenhum veneno do mundo imundo irá me abalar Hoje eu não sou um dia ruim Cada um tem a sua realidade Cada um tem a sua felicidade Nem quero ter adversidade Nem quero ser sua mentalidade O tempo pede um bom café Se não tiver açúcar pode ser amargo Estarei por aqui sem discutir sua fé O mais importante é que estamos de pé Cada um tem a sua realidade Cada um tem a sua felicidade Nem quero ter adversidade Nem quero ser sua mentalidade Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri